Ah não, porra, mano, vai tomar no cu, mano, ódio, mano, caralho, mano, porra, tá mal feliz, mano, estragou todo meio dia nessa porra, vai tomar no cu, mano, caralho, mas isso me dá um ódio grande, mano. Ah não, porra, mano, vai tomar no cu, mano, vai tomar no cu, mano, vai tomar no cu, mano, vai tomar no cu Ah não, porra, mano.